Hora de Viva Bartsen aqui no programa, e é claro que a Viva Bartsen não fica fora do mês da mulher, afinal essa empresa é dividida por uma mulher, uma mulher muito especial, que além de ser essa mulher incrível, ela é uma escritora maravilhosa, não é? Que a gente admira muito, e tu sabe disso, não é? Obrigada pelo carinho, Carmen, mas eu também, a admiração é mútua, eu sempre confio em muito do que tu fala, e aí fico pedindo dicas de tudo, a Carmen vai lá e dá uma dica ótima, sempre fecha muito com aquilo que eu acredito, eu acho que não é à toa que a gente se junta, não é, eu sempre acredito nisso. E a Viva Bartsen preparou uma promoção muito especial pras mulheres desse mês, né? A gente fez uma promoção de forma de pagamento, né? Porque eu até vesti um pouquinho antes, né? Que toda mulher merece ter o seu sonho em casa, né? Realizar... Facocinho, vitorio, marco, closet, enfim... E às vezes a gente não tem aquele valor de investimento pra dar toda de mão no cabelo, né? Então, como o ano ainda tá começando, se a gente pagou IPVA, se a gente pagou o uniforme das crianças, a sensualidade no colégio, a matrícula na faculdade, que todo mundo que é mãe sabe, e a gente tem muitas mães solos por aí, que são os chefes da família, né? Então, a ideia é que a pessoa possa fazer o seu primeiro pagamento pra daqui a 60 dias, e parcelar aí essa compra em 10 meses. Maravilhoso. Uma condição super, super pra todo mês de março. Não é só uma promoção, é só um presentão. É um presente. Então, a gente, pra todo esse mês aí de março, né? E pra realizar o sonho, vem fazer o projeto, que agora tem como pagar aí parceladinho, né? E ter o sonho realizado em casa. E ter o sonho realizado. Quando a gente chegar em casa e chegar assim, olhar pra aquele quarto, eu gosto de chegar na cama afada, né? Eu gosto de chegar na cama afada, né? Eu gosto de chegar na cama afada. Chegar em casa e olhar aquela cama bem afada, bem vestida, né? Lu, me diz uma coisa, isso eu acho que é uma recompensa, não é? Que a gente tem, chegar em casa no final do dia, e tu tá ali no teu paraíso, no teu espaço, não é? Então, tem que... Quando a gente diz casa, espaço de cura, é de verdade, não é à toa, sabe? E agora a gente entra num período do ano onde a gente fica muito em casa, assim. Não é? Porque... Começa com as férias, cortação do trabalho, escola. Então, tem que ficar todo dia, né? De preferência com o meu barco. Daqui a pouco começa aí, outono, inverno, que a gente começa, né? Querer mais ficar com o chegado mesmo, né? Então, o momento é agora. A gente chegar lá, vou lá à frente, né? A gente tá com a... Maio aí já tá com o seu dormitório, a sua cozinha aí, que o dia das mães já montou. Não, e com a certeza que a gente vai estar colocando um produto de muita qualidade, de extremo bom gosto. Um projeto feito por um profissional especializado, porque aqui só temos arquiteto no lugar. E... E com esse olhar para o menino da Luna, que eu acho que faz toda diferente. É, isso aí. Então, nós queremos todo mundo aqui, na Viva Barca, e bem realizar os seus sonhos. de ter aquele dormitorinho, ou aquele home, ou a cozinha. Ou a casa inteira, né? A casa inteira, né? A gente sabe, né? A casa inteira a gente tava mostrando as imagens da casa que a gente fez para um jovem casal. O seu... O seu... Eles têm um casal de gêmeos, uma família muito querida. E... E a casa ficou linda, gente. Ficou maravilhosa. Ficou maravilhosa. Ficou maravilhosa. Ficou maravilhosa. Ficou maravilhosa. Ficou maravilhosa. É isso aí, gente. Então, não esperem até o programa da semana que vem. Venham antes. Semana que vem vem mais. Tchau.